Oi meninas, olha eu aqui de novo, vim aqui rapidinho, eu recebi um recebido da Clix Etiquetas e vou mostrar pra vocês aqui, tá? Essa etiquetinha é a minha etiquetinha padrão que eu utilizo nos meus sapatinhos, né? A etiquetinha de cetim. Bom, eu prefiro na cor branca com as escritas pretas, mas a Clix Etiqueta faz do jeito que você quiser, colorido, com mais informação, né? Eles montam arte pra vocês, mostram pra vocês, né? E aí vocês vão lá à prova pra adquirir. Nessa compra com essas etiquetinhas, você usando o meu cupom IARINHAQUERO30, além de você comprar com eles num preço maravilhoso, você também vai levar mais 30 etiquetinhas da mesma que você confeccionou por hora sapatinho, você vai levar 30 etiquetinhas de brinde, tá? IARINHAQUERO30, é só você utilizar esse cupom na hora da compra. Vai estar aqui na descrição do meu vídeo o contato com a Clix Etiquetas, tá bom? Eu vou mostrar pra você aqui o tamanho dessa etiquetinha minha. Aqui meninas, ó, ela fica com aproximadamente aí, né? Uns 3 centímetros, né? Aqui é de largura, ela tem aproximadamente 1,5 e eu colo elas com cola de silicone nos meus sapatinhos de crochê. Vamos ver o que mais que eles mandaram aqui. Eles me mandaram esses adesivos, olha que lindo esses adesivos pra tá colocando, né? Nas caixinhas, nas sacolas das suas encomendas, olha. Deixa eu tirar aqui pra te afocar. Tá vendo, ó? Olha como que ela brilha. Isso aqui é uma etiqueta, né? Aí você tira, cola, amei, adorei. Esses aqui são aquelas tags, que chama, né? Tag, tags, tags, acho que é tags que fala, tags. Ó, com o meu logo também. Eu adoro esses adesivinhos aqui, pequenininho deles, eles também fazem, tá? Eles sempre me mandam aqui com a logo deles, mas eles fazem com a logo de vocês também, caso vocês queiram. Ó, brilhosinho também, olha que lindo. Olha que lindeza isso aqui, ó. Feito à mão e com amor, crochete baby e área de nascimento, oba, a sua encomenda chegou. Olha que lindo, né? Então, eles fazem vários outros, vários e vários outros adesivos também, né? Olha esses aqui, ó. Aqui tem produto artesanal feito com amor, né? Amei também esses adesivinhos. Veio esses outros pequenininhos aqui, ó. Obrigado, obrigado pelo carinho e confiança também. E adesivos, tá? Redondinhos, tá vendo? Bem lindinho. Eles também confeccionam calendários, tá? Pra você que quer mandar de brinde pras suas clientes. As minhas clientes, no começo do ano, todas tiveram o calendáriozinho de brinde. Então, você já se programe aí pro ano que vem, né? Caso você já queira adquirir pra tá dando de brinde pras suas clientes em 2023, né? Esse ano também. Gente, esse aqui, ó. É... Aquelas dicas de cuidado que eu coloco na caixinha de acetato, tá? Eles também fazem, né? Eles me mandaram aqui. Aí eu coloco dentro da caixinha de acetato pra tá mandando pras clientes, tá? Mas aqui no meu canal também eu já explico o vídeo. É... Como vocês podem tá imprimindo. E me mandaram essa sacola aqui, gente. Olha isso aqui. Agora, onde eu for, eu vou ter uma sacola grandona, ó, de tecido, né? É uma sacola. Depois eu vou até tirar uma foto e vou postar, marcar eles. Olha que a minha logo, né? Essa sacola aqui você pode ter pro seu uso ou você pode mandar confeccionar para você estar enviando pra cliente de vocês. Mas eu vou usar a minha, né? Pra onde eu for levar sapatinho pra entregar pra cliente, eu vou levar na minha bolsa, tá certo? Cliques Etiquetas, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, né? Pela confiança. Um trabalho lindo, caprichoso. Igual o deles eu ainda nunca vi, né? Lembrando que a Cliques Etiquetas também faz parte junto com a Timbre Carimbos. Que são aqueles carimbos personalizados, que eu sempre tô postando, né? No meus stories, as minhas caixas todas carimbadas. Então, quem faz aqueles carimbos é a Timbre. Mas vocês podem estar falando também com a Cliques Etiquetas, que eles direcionam certinho vocês pra lá. Eles são uma equipe, né? Eles trabalham juntos. Então, é isso, meninas. Que eu vim mostrar pra vocês. Muito obrigado. Aqui na descrição do meu vídeo tem o contato da Cliques Etiqueta. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Assim que possível, eu corro pra atender vocês, responder vocês, tá bom? Então, beijo. Muito obrigado. Até mais!